Pela pressão, cobrança forte dos lados de Antônio Baena. Ser utilizado, quem deve assumir aí é o goleiro, o Hernani, desculpa, acabei esquecendo o nome dele, mas enfim. Tosse dupla aqui do esporte interativo, hoje ainda tem náutico e confiança. A bola vai rolar às oito da noite. O Ricardo Ernesto, substituto do Thiago Bachowski, vai puxando a fila tricolor. Ré Luiz Santa, que confronto pesado, que confronto grande nessa Série C. Arbitragem Paranaense, jogou uma ponhadinha para o alto ali o José Mendonça da Silva Júnior. O Isaac escolheu lá do Santa Cruz, vai dar a saída. Jefferson, viva da Silva. André Luiz Severo, são os dois bandeiras. Joelson Cardoso, quarto ar. Você de novo, Tainá Martinez. Contra o Confiança, que é o vice-líder, com seis pontos. E o árbitro chamou aqui, chamou um dos assistentes e chamou o quarto árbitro. Apesar de já estar tudo pronto, os times em campo, eles precisam cumprir o horário. Estão aguardando dar quatro horas pontualmente para começar a partida. Robert vai dar o primeiro toque na bola, está tudo pronto. O José Mendonça da Silva Júnior, árbitro do Paraná, vai autorizar o início do jogão do Mangueirão. Bola rolando, saída do Santa, autoriza o árbitro. Lateral um pouquinho mais atrás. Mandou na direção do Robert, chegou a marcação ali em cima do Robinho. É outro lateral para o Santa Cruz. E você potencializa. Lançamento, impedimento, Elielton na banheira. Você potencializa o que eles têm de melhor, né? Tanto o Vitor quanto o Ávila são muito melhores atacando do que defendendo. Lançamento do Everton, tem domínio, girou, bateu o Felipe Marques. O Vitor se jogou no chão para travar até que o torcedor pediu pênalti. Foi nada, a bola bateu na barriga do Vitor. Ah lá, está sinalizando exatamente isso o árbitro do jogo. É, não tinha como bater na mão porque olha como é que está. Braço para trás. Os dois braços do Vitor para trás. Deixou a bola escapar. E aqui vem Fabinho Alves. A resposta para o Santa é falta. Falta. Santa até aqui na Copa do Nordeste nessa Série C tendo nesse jogo. O Remo, por exemplo, o Remo não vencendo aqui. Então foi o que mais o Giovanni Adoliveira pediu durante os treinamentos. Foi ter muita calma, paciência e inteligência que a bola vai entrar. É. O pé direito. Marcação do Vitor. Ele autoconcou o 5 e o cruzamento. Olha o Isaac! Gol! Que não vale! Tá lá do outro lado o André Luiz Severo. Da Federação Paranaense. Estouraram os dois rojões aí que eu vou te contar, hein? Vitor Sérgio Rodrigues. E aí? Errou. Errou porque na hora do lançamento o pé do jogador do Santa dá condição ao Isaac. Se você olhar o tronco do Isaac, você vai ver o pé. É um lance muito complicado. É um lance muito difícil. É isso mesmo. No momento o jogo está parado. Desde muito antes da bola rolar já estava havendo muita confusão. Crianças aqui também no lado do Santa Cruz. Situação bem complicada. O árbitro parou a partida. Vamos ver o que vai acontecer agora. E a gente está revendo. O pezinho do Eduardo Brito dava condição ao Isaac. Desespero agora na defesa do Remo. Isaac tentando ganhar. Eduardo Brito vem embaixo. Mas segundo o árbitro vem fazendo falta em cima do Isaac. Vamos ver o lance de novo. Ele vai levando Isaac com tudo. O clube tomou as... O promotor do jogo, no caso o Remo, tomou as devidas... O Fabinho levanta na primeira trave. Mergulho do Isaac. Vamos ver a dividida. Chegou no carrinho. Felipe Marques foi atingido lá. Ficou no chão. E aí, Vitor Sérgio? É falta ou é carrinho limpo isso aí do Fabinho Alves? Cara, eu não vi pegar não. Sabadão, hein? Sabadão no esporte interativo. O Bandeira viu falta lá, hein? Sinalizou pro árbitro. A gente está vendo a falta aí. Foi em cima do Elielton, na verdade. O empresário do Felipe Marques, o Fabiano Alves, nessa semana chegou a... O Bandeira, o Isaac teria empurrado o jogador do Santa antes do cruzamento. Olha essa bola que desvia de novo. Já tem impedimento. Já não está valendo. Se ele comete a falta de ataque ou não. Esse é o impedimento. Que a bola acaba batendo no Isaac, que está voltando ali, paradão. Olha lá, o Felipe Marques vai cruzar. E aí, antes da bola chegar, você já vê na imagem o Augusto Silva caído. Ele reclama de ter sido empurrado pelo Isaac. Seria nesse momento agora. E depois o Isaac acaba acertando a trave. Um pouquinho sobre a situação do Alex Ferguson, ex-técnico do Manchester United. Segura aí. Fim de primeiro tempo do Magueirão. Zero remo, zero santa. Vamos para o segundo tempo. Vai dar saída ao árbitro José Mendonça da Silva Júnior, do Paraná. Toca da bola no clube do remo. Segundo tempo do Magueirão. Aqui no meio. Vamos ver o Robert. Fabinho Alves fica no chão. Falta cometida pelo Mimica. Vamos ver o lance de novo. Tem um empurrão claríssimo ali do Mimica. Nenhuma dúvida. Está marcado pelo Moisés. Batido o Moisés. Volta para ele. O Dani Tenter. Falta. Você tem aqui uma Série C. Uma primeira fase regionalizada. Aqui nesse grupo A. Times do Norte e do Nordeste. E no grupo B. Os times do Sul, do Sudeste e do Centro-Oeste. O Brito chega na bola. E manda na frente para o Fabinho Alves. Falta do Levi. Falta do Levi. O Levi está desesperado. Força ofensiva para chegar na área. O Everton está impedido, né? O Everton percebe que está impedido. Ele tenta não ir para a jogada. Arbitragem. Olha, ele está à frente. Vai receber a bola. Aí ele faz aquela de que... Mas aí ele meio que... Depois ele volta. Ele tenta voltar ali. E aí o hábito... Eu acho que aí é o famoso pedir um pouco demais. Não que eu acho que o torcedor tenha que se conformar com isso, não. Mas eu não estou conseguindo convencer. Então não sei se de repente não é uma cobrança muito aquém da realidade. Está aqui. Ele deixa aqui. O Robinho se enrolou todo. Todo. E depois fez falta em cima do Leandro Brasília. Fez tudo errado. Foi o Ávila. Fez tudo errado. Erro. Ávila. Cruzamento. A bola é do outro lado. Vamos ter o domínio do Robinho. Botou no chão. Mandou para o Robert. Perdeu. Se o Robert está falando a verdade, tem a razão ou não tem a razão? Porque o Dudu foi quem chegou na marcação. O Dudu cortou, hein, Vitor Sérgio? É. Foi escanteio. Acho que o Dudu cortou meio de joelho ali. E agora tem falta em cima do Elielton. Nada. O Robinho livre do lado de lá. Opa. Foi o Dudu. Levi teve que tirar. Voltou para o Carlinhos. Paraíba. A falta do Elielton em cima dele. Olha como o Carlinhos Paraíba vai carregando. E aí o Elielton já chega por trás. Ótima chance. E tem o Tricolor. O Pimentinha. Que seriam contratações para o Remo. Mas o Ivanildo olhou o histórico e disse. Não. Não vão fazer parte do clube do Remo. Puxa. Falta de novo em cima do Elielton. O Remo está conseguindo essas faltas aí. Foi falta aí, Vitor Sérgio Rodrigues? Pô. Ele puxou pelo famoso colarinho, né? Ele viu que o jogo que o Elielton ganhou vantagem e falou. Não. Vem cá. Ávila leva na frente. Ávila tentou esse passe. Brigou de novo. Quando voltou fez falta no Mimica. Dá falta. Ele foge do Adenilson. Ele vai levando. Aí no Carlinhos difícil tirar a bola dele. Ninguém tirou. E aí o Dudu teve que cometer a falta. Carlinhos Paraíba foi fazendo estrago. Botou na frente. Boa bola. Enielton lá em cima. Bandeira deu condição legal. Felipe Marques não deu não. Deu impedimento. É o que o juiz demorou para perceber. O Felipe voltava do impedimento. Assistente 1 aqui é o Jefferson Paiva da Silva do Paraná. Aliás, Paraná. Onde vai jogar o Felipe Marques? Vai jogar no Londrina. O que é lá do Espírito Santo? Dois lances devem dar o quê? Dois dá 30 degraus. Máximo. É. Vamos ver aqui. Cruzamento do Enielton. Providencial esse corte no Augusto Silva de cabeça. O Isaac estava chegando. E tinha impedimento do Isaac também. Ou não tinha a VSR? Tinha. Tinha impedimento do Isaac. Era para o... Considerando ali que ele não tocou na bola nem no adversário. O Bandeira acertou em não marcar. Denilson. Não quis devolver. Segurou. Bandeira está dando bola para o Santa Cruz. O Adenilson vai tomar cartão. Vai tomar cartão porque deu xilique. Deu um soco na bola, né? No chão. Os pesados. Já já tem Otávio Neto na transmissão. A nobre arte na sequência aqui no Esporte Interativo e depois do boxe. Náutico e confiança direto da Arena Pernambuco. Ó a bola no meio. A Adenilson tenta fugir. É falta. Você está ouvindo aí de baixo também, Tainá? Você tem corte do Martoni. Volta. Volta para o Remo. São os últimos 10 segundos. É fim de jogo do Bagueirão. Com vaias do torcedor do Remo. Zero para o Remo. Zero para o Santa Cruz. Tchau, tchau, tchau.